O Dadaísmo foi um movimento artístico que surgiu na Europa, cidade suíça de Zurique, no ano de 1916. Possuía como característica principal a ruptura com as formas de arte tradicionais, portanto, o Dadaísmo foi um forte movimento com conteúdo anárquico. O próprio nome Dadaísmo não tem significado nenhum, tem o intuito de remeter à linguagem de crianças que ainda não falam. Os principais artistas são Man Ray, Marcel Duchamp, Salvador Dali, Hannah Rock e Mark Engst. O Dadaísmo é considerado a radicalização das três vanguardas europeias anteriores, o futurismo, o expressionismo e o cubismo. Os artistas desse período eram contra o capitalismo burguês e a guerra promovida com a motivação capitalista.